Os amigas sonou a piranha, ela disse que isso é agora, vambora Perguntamos o nome da galinha, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isadora, Isa, Isa, Isadora Isa, Isa, Isadora, Isadora, cê tá na piroa Isa, Isa, Isadora, 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 cê tá na piroa Isa, Isa, Isadora, 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 Isadora Isa, Isadora, 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 chupa tudo Essa menina é safada, essa menina é cachorra, ela chupa tudo Tão gulosa com a boca, ela chupa tudo Lampa e engole essa porra, que boquinha, tão quentinha Quando lampe, te arrepia, ela chupa tudo Favosa boca vacia, ela chupa tudo Favosa boca vacia, ela chupa tudo Os amigos acionou a piranha, ela disse que isso é agora, vambora Perguntamos o nome da galinha, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isa, Isa, Isadora, Isa, Isadora, Isa, Isadora, Isa, Isadora Isa, Isa, Isadora, 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 chupa tudo Essa menina é safada, essa menina é cachorra, ela chupa tudo Tão gulosa com a boca, ela chupa tudo Lampa e engole essa porra, que boquinha, tão quentinha Quando lampe, te arrepia, ela chupa tudo Favosa boca vacia, ela chupa tudo Favosa boca vacia, ela chupa tudo Favosa boca vacia, ela chupa tudo Obrigado.